Olha para o seu irmão e fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força, creia nisso, oh glória, coloque a mão sobre o seu coração Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa, que o Espírito de Deus está neste lugar Oh Jesus Essa caminhada pode estar dura, cheia de espinhos, mas com o Senhor Jesus Cristo, você vai conseguir, você vai passar, creia nisso em nome do Senhor Jesus Eu vim andando só, pisando pó na dura estrada Eu vim em solidão, na provação da caminhada Até que pela fé, eu encontrei Jesus Jesus, Jesus eu encontrei Eu vi Jesus Jesus me viu E nele me Salvei Diga isso pra ele Eu vi Jesus Jesus me viu Jesus me viu No mesmo instante Me redimiu Jesus me fez Sorri e cantar Me fez chorar De emoção De emoção E desde então Posso dizer Posso dizer Que em Cristo Vim Só vem E foi Se foi Foi assim Que o dia em mim Raiou o dia O dia O dia O dia Em que na cruz Eu vi Jesus Em agonia Em agonia O dia O dia O dia Estava ali Ao pé da cruz Tão pobre Tão pobre Pecador Foi ali Ali Na cruz O dia Tão pobre Ficou A minha Eu vi Jesus oo Jesus me viu O mesmo instante Me redimiu Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar, de emoção, e veja então, posso dizer, quem Cristo me salvei, eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante, me retimiu, Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar, de emoção, e veja então, posso dizer, quem Cristo me, levanta suas mãos, para adorar a Jesus, com Gilead, adora Gilead, adora Gilead, Deus me fez sorrir, cantar, me fez chorar, de emoção, e veja então, Eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante, me retimiu, Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar, de emoção, e veja então, posso dizer, que Cristo me salvei, S abolir, salvei, salvei, salvei a sua voz, de emoção, e veja então, conseguiu, juiz Jesus me viu, no mesmo instante, me retimiu, Jesus me fez, Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar, de emoção, e veja então, Morar de emoção e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me decidiu, Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar. De emoção e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, Jesus me viu, no mesmo instante me decidiu, Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar. De emoção e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Aplauda essa presença maravilhosa. Aleluia.